Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Cobcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Estava com saudades de vir aqui gravar o podcast, hoje a gente tem mais uma edição muito legal, com duas personalidades incríveis da ginástica brasileira, uma dentro das competições e outra que arrasa aí nos comentários, sabe tudo de ginástica. Antes de começar a falar com elas, eu queria lembrar vocês que se inscrevam no Cobcast lá no Spotify do Time Brasil e também assinem, dê aquele like no YouTube do Time Brasil para acompanhar e para curtir todos os nossos novos episódios do Cobcast a cada 15 dias. Temos sempre atletas aqui que estão fazendo do Time Brasil cada vez mais uma potência olímpica ao redor do mundo. Hoje eu tenho aqui uma dessas atletas que está mais do que acostumada a fazer isso pelo mundo dessa vez na ginástica. É o primeiro esporte, a primeira modalidade que a gente repete o convidado, porque já tivemos a Rebeca Andrade aqui no nosso episódio de estreia e hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui Flávia Saraiva, essa excelente atleta na ginástica. Eu ia falar essa grande atleta, é uma grande atleta, o tamanho na estatura não é assim tão grande, mas é uma atleta de feitos incríveis para a ginástica brasileira e mundial. Então eu queria agradecer você pela sua presença, Flavinha. Muito obrigado e eu queria já começar fazendo uma pergunta que eu acho que todo fã de ginástica, todo fã do esporte olímpico brasileiro quer saber. Como você está da recuperação da sua lesão? Você teve uma lesão séria de tornozelo, voltou recentemente a competir no Troféu Brasil. Como você está se sentindo? Como foi essa volta? Muito obrigada mais uma vez, seja bem-vinda. Primeiramente eu queria agradecer pelo carinho, é um prazer enorme estar aqui e contar um pouquinho dessa minha volta, desse pós-cirúrgico, está sendo incrível. É uma nova visão que eu estou vendo, é totalmente diferente da minha outra cirurgia, mas eu vim com mais sangue no olho, eu vim com mais garra. Eu nunca cheguei tão perto de feitos, de resultados, quanto eu tive no Mundial de 2022. Nunca me imaginei me classificar em primeiro lugar numa final de solo, estar tão perto das medalhistas de mundial geral, é conseguir uma classificação olímpica para a equipe. Então eu fiquei muito feliz, eu falei, não, eu estou muito perto, a minha equipe está muito perto e eu quero muito isso, eu estou com muito sangue no olho e dessa vez eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou voltar mais forte e conseguir conquistar mais resultados ainda. Vai dar certo, com certeza. E para falar com a Flavinha aqui, a gente tem uma personalidade, olha só, quem gosta de ginástica, quem acompanha ginástica, e não só quem gosta, quem de vez em quando estava lá no fim de semana, assistia lá, passava, vai ouvir a voz de Andréa João e vai reconhecer, porque na sua voz, os grandes momentos da ginástica brasileira, nos últimos sei lá quantos anos que você pode falar, foram trazidos nas transmissões. Andréa João, uma grande especialista, comentarista de ginástica, vai participar desse bate-papo com a gente, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Quantas competições, provas da Flavinha você já comentou na sua vida, foram algumas, acho que você viu ela nascer ali na ginástica. Muito obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui, participar desse bate-papo com a Flavinha, são muitos anos, né, realmente, eu vi a Flavinha pequenininha, eu já fiz comentários 27 anos pela ginástica. Você não era nem nascida, hein, Flavinha? É verdade. É verdade. Eu fui uma das primeiras comentaristas esportivas, né, especializadas, fui eu na ginástica e foram muitos anos, eu acompanhei muitos atletas, além da minha vida pregressa, né, que eu comecei na ginástica com 7 aninhos lá também como atleta, depois treinadora, 35 anos de arbitragem internacional, 20 anos lá como presidente da Federação de Ginástica do Rio de Janeiro, é assim, é uma longa estrada, né. Então, Flavinha, eu vi desde pequenininha, eu a observava muito, né, como eu observo todas as ginásticas, né, porque eu amo, então eu fico sempre de olho ali nas pequenininhas. Árbitra, né, também. Árbitra, né. Sim. Aí a gente fica ali olhando os detalhes e tal, e eu vi a Flavinha sempre brigando muito com ela mesma, pequenininha, mas sempre assim, e se exigindo demais, né. Desde sempre, desde lá no começo. Desde lá no começo, ela miudinha lá, não era ainda a Flávia Saraiva, né, ela tava começando, despontando, mas sempre se exigindo demais. Eu falava, nossa, essa menina, ela é muito preocupada, ela quer sempre fazer, parece que ela quer fazer 200%, 100%, não tá bom pra ela. Tô errada, Flavinha? Não, tá certíssima. Então, as minhas impressões é que tão dando certo. E ficava ela e o Cuia, né, o Alexandre Cuia, que trabalhou com a Flavinha lá no início, antes você também chegou a fazer um tempo com Altair, na Body Tag, né. Sim, na verdade eu passei por vários lugares, né, eu me descobriram, a Georgette me descobriu numa faculdade, na Moacibastos, lá em Campo Grande, é que eu morava em Paciência, mais nova. E aí ela, de Campo Grande, ela me levou pra Septiva pra treinar na Gerdau, e aí na Gerdau eu treinei com a Aene. Com quantos anos isso? A Aene foi minha ginástica. Isso foi com 9 anos, eu comecei a ginástica um pouco tarde, eu comecei com 8, normalmente começa com 5, 6 anos, 4, e aí a Georgette falou que eu tinha que me apressar, então eu acho que por isso que eu também me cobrava um pouco. E aí eu fui com 9 anos treinar com a Aene, depois eu fui pra Body Tag, aí eu treinei com a Altair, com vários outros treinadores também, aí depois eu fui pra 3 dias. Aí em 3 dias eu comecei a treinar com a Alexandre, com a Juliana, aí eu tive outros treinadores, aí depois eu fui pro Flamengo, e aí do Flamengo eu comecei a treinar com o Chico, que é o meu treinador atual. É, e era uma dupla muito bacana, eu via como o Alexandre cuidava de você, ele ficava ali preocupado com os mínimos detalhes e tal. Bom, e aí a Flavinha ainda não era alguém na ginástica. Veio o ano de 2014, o que é o destino, né? Sim. Rebeca classificada pros Jogos Olímpicos, da juventude. Na verdade a competição foi em Aracaju, né? A gente foi fazer uma classificatória lá, e a gente não entendia ainda direito o que que era a Olimpíada da Juventude. Que era uma coisa nova, era a segunda edição, e aí ninguém nunca tinha ganhado medalha da ginástica, então eu nunca tinha ouvido falar, nem eu, nem a Rebeca, nem as outras meninas. Então a gente foi pra classificação, né? Lá em Aracaju, que foi aqui no Brasil até. E aí classificou a América, né? Classificou aqui no Brasil, aí na competição acabou que a Rebe não conseguiu competir tão bem, só que a Rebe é tipo assim, sempre foi o fenômeno, né? A Rebeca sempre foi. E aí a gente conseguiu classificar, e aí ficou nessa briga. E aí é quem? A Rebeca ou a Flávia? Aí, mesmo faltando uma semana, né? Eu acho que pra viajar, pra competir, aí a Rebe acabou machucando. E aí me trocaram, e eu falei, ai meu Deus, agora eu vou representar o Brasil. E representou muito bem, né? Ai, representei, graças a Deus. Foi assim, acho que foi a sua aparição pro mundo ali, né? A Flávia, você não só, não estava assim, cotada pra representar o Brasil, né? Você foi por conta do machucado da Rebeca, e chegou lá e você foi ouro no solo, né? Você desbancou a chinesa, uma competição na China, eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, nossa, aquela menina que estava se cobrando tanto, olha agora, ela despontou de repente, né? E dali você partiu pro PAN de 2015. Sim. Em 2015 em Toronto, eu estava lá comentando com o Sport TV, e aí vem Flavinha de novo, né? E eu, olha lá, aquela menina boa de novo, tá? Não sei o quê. E a Flavinha, nossa, eu fui, eu sou testemunha da Flavinha competindo solo, e os canadenses, a torcida canadense, aos berros, gritando pra Flavinha. Gente, aquilo, assim, me emocionou de uma maneira. Eu falei, nossa, o brasileiro tá arrasando aqui no Canadá, né? Aquilo me empolgou demais, e ali acho que foi o grande boom da sua carreira, né? Sim. Quando você começou. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Quando que você acha que veio essa virada, assim, pra você se tornar um desses nomes da ginástica? A gente tem sempre na memória a Daniele, a Daiane, a Jade, e aí em um determinado momento entra a Flávia Saraiva também. Sim. Foi nesse PAN? Quando que você acha que deu essa virada? Então, a virada foi na Olimpíada da Juventude. Eu acho que... Que foi em 2014. Isso, que foi em 2014. Como eu não era a ginástica principal a ser cotada aí, eu acho que todo mundo tava esperando a Rebe, né? Obviamente, o fenômeno da ginástica. Então, quando eu cheguei lá, todo mundo... Ah, todo mundo já conhecia a Flavinha, mas não com tantos resultados expressivos. E aí, quando eu cheguei lá, e aí a gente competiu, e eu fiquei em segundo lugar no individual geral, eu não acreditei. Eu fiquei olhando pro lado, assim, eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus! E aí, depois veio a trave, que eu fiquei em segundo lugar na trave. E aí, quando eu fui campeã de solo, eu falei, gente, aí eu chorei, fiquei muito feliz, obviamente. Eu e meu treinador, a gente tinha... Trabalhou muito, né, pra aquele momento. Então, foi um momento muito especial na minha carreira. Que aí foi quando eu ganhei, sei lá, uns 300 mil seguidores no Instagram, do dia pra noite. Eu falei, gente... Aí eu cheguei no Brasil, né, todo mundo me parava na rua pra tirar foto, e eu não tava entendendo nada. E aí, foi aí que eu entendi que eu tinha virado uma ginasta profissional. Que as pessoas estavam me reconhecendo na rua, e que o meu trabalho tava sendo bem feito, e as pessoas torcendo muito por mim. E aí, no PAN, você consagrou tudo isso, porque veio com mais medalhas, né? Sim, é. No PAN, fazia, eu acho que 15 anos que ninguém ganhava uma medalha no individual geral, na ginástica. E aí, a última tinha sido a Dani, se eu não me engano. E aí, eu consegui ganhar uma medalha, né, de bronze no PAN. Então, aí, veio entrevista, muitas coisas, 15 anos, sem ganhar uma medalha. E aí, eu... Gente, isso tudo não é possível. Porque, pra mim... É... Igual eu tava falando outro dia na internet. Pra mim, a Daiane dos Santos já tinha 500 mil medalhas olímpicas, entendeu? Então, pra mim, nunca faltavam essas medalhas. E aí, quando falava, a gente ficava assim... Meu Deus, como assim? Não tem? E aí, é bom fazer parte da história da ginástica também, porque incentiva outras meninas, outras crianças, outros meninos, a quererem fazer mais ainda parte dessa história que o esporte faz pela gente. Você... A gente tá falando de uma época que você tinha quantos anos ali? 2014, 2015? 2014, eu tinha 14. E 2015, eu tinha 15. Pra maioria do público, pra maioria do povo, na verdade, 14, 15 anos é a época de estar na escola, jogando bola, ou brincando de ginástica na escola, ou o que quer que seja. Mas vocês já levam, né, as ginastas, os ginastas, e já levavam uma vida de atleta mesmo. Você já era uma atleta pan-americana, Olimpíada da Juventude. Como que você via isso? Como que você sempre levou essas obrigações e essa vida de uma atleta profissional, quando você tá passando praticamente de uma pré-adolescência pra uma adolescência? Como foi isso pra você? Então, muita gente me pergunta isso, mas eu não vejo o problema de estar dentro do ginásio. O ginásio é a minha diversão, eu amo fazer ginástica. Obviamente, eu tenho que cumprir com os meus estudos. Então, eu estudava até os 13, 14 anos, a gente estudava no colégio, que a gente tava morando em Três Rios nessa época. Então, a gente estudava num colégio. Quando construíram o CT do Rio, construíram uma sala lá de estudos pra gente. Então, a gente começou a estudar dentro do ginásio. Então, obviamente, a nossa rotina mudou totalmente. A gente chegava no ginásio sete da manhã e saia do ginásio oito da noite. Porque a gente tinha que treinar na parte da manhã, estudar na parte da tarde e treinar na parte da noite. Então, isso deu uma mudada. Mas, nunca foi uma coisa difícil pra gente. Porque a gente queria muito isso. Quando a gente entendeu o que era a Olimpíada, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu sei que todos os atletas treinam muito pra estar lá. Só de estar lá, eles já querem muito. Isso já é uma vitória muito grande. Então, eu entendi o sentimento de estar numa Olimpíada. Eu falei, é isso que eu quero. Não importa o que eu tiver que abdicar da minha vida, eu não vou estar abdicando nada. Eu só vou estar ganhando com essas coisas. E isso me fez querer mais e ser uma ginasta melhor e entender as coisas que eu tive que deixar de fora, que acabei não deixando nada, que eu tive que deixar de fazer pra estar lá dentro. E esse sonho chegou em 2016, no Rio de Janeiro, né? Sim. Conta essa experiência de competir em casa e ser finalista logo na sua primeira Olimpíada. Você chegasse e junto, competindo junto com Simone Biles, né? Eu vi ali que você queria aquela medalha de qualquer maneira. Obviamente. A minha primeira experiência foi o evento teste, né? A gente não conseguiu classificar no Mundial de 2015. Então, a gente teve o evento teste no Rio. E já foi uma coisa muito doida pra mim, porque eu nunca tinha competido com tanta gente dentro do ginásio. Acho que, se eu não me engano, eram umas 5 mil pessoas na arena. E eu olhava assim, eu falava, gente, quanta gente. Eu já achei muita gente aquilo, né? Quando chegou na Olimpíada, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu tinha noção que eu estava numa Olimpíada, mas eu não tinha noção de como seria o público. Então, quando eu pisei o pé na arena, porque eu sou a mais baixa, né? Obviamente, eu sou a primeira. Eu puxo a fila. Quando eu puxei a fila, eu olhei pra arena. Tinha, acho que tinha umas 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, mais ou menos, ali, né? Eu olhei, todo mundo gritando. Ele gritava o nome de cada ginástica. Eu falei, gente, como é que eles sabem o nosso nome? Tipo assim, sabe o nome da Jade e da Dani, que estavam na nossa equipe? A gente entendia, mas, tipo assim, quem sou eu, né? E aí, eu ficava, meu Deus. Aí, todo mundo gritando, chorando, jogando camiseta pra gente. A gente entrando, assim, ó, pra competir. Eu fiquei arrepiada. Isso, sim, foi uma emoção muito grande pra mim. E aí, eu entendi o valor do que é estar numa Olimpíada. Eu entendi o porquê que os atletas brigam tanto pra querer estar lá. E eu falei, caraca, eu quero isso pra sempre, pra mim. Se eu pudesse, tinha Olimpíada todo ano. E aí, eu competi e consegui uma final. Quando eu consegui a minha nota, né? Na trave, né? Que foi 15 e 200. 15 e 150, eu não me lembro direito. Altíssima, né? Eu fiquei sem acreditar. Foi o primeiro aparelho do Brasil, a trave. A gente já tava super nervosa. E aí, eu falei, meu Deus do céu. E a gente competi nos gestos, né? Dos aparelhos. Eu consegui uma final no individual geral também. Mas eu estava com fratura pro estresse na canela. Então, e eu... E mesmo assim, competiu. Competi. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas o francês tinha machucado a canela, né? Sim. E eu fiquei com medo daquilo acontecer comigo também. Aí, todo mundo, não vai acontecer isso com você. Você tá bem, calma. E aí, foram, me pouparam no individual geral. A gente competiu, a equipe me pouparam no individual geral. Pra eu poder competir a final de trave. E aí, foi um momento único. Tá do lado das melhores ginastas do mundo de trave. E ser uma das melhores ginastas do mundo. Depois de um tempo, eu entendi isso. No começo, eu não me sentia fazendo parte. Porque eu falava, gente, quem sou eu aqui no meio da Simone Biles, Catarina Pornô? Gente, eu assistia Pornô na televisão. E eu chorava porque eu queria ser como ela. Tá do lado da Simone Biles. Eu não conseguia. Ela podia falar comigo. Eu ficava me tremendo. Falava, meu Deus, eu tô do lado da Simone Biles. E aí, eu lembro que ela perguntou, você posso ir? Aí, eu falei assim. Era a minha vez. Eu tava esperando 10 minutos pra ir. Claro, vai, né? Eu falei, a trave é sua. Pode ir. Aí, meu treinador, o que que tá acontecendo? Quer levar a trave pro seu hotel? Pode levar. É sua. Exatamente. Ela falou, é sua vez. Sobe. E eu, é sua vez. Aí, ele, não, é sua vez. Eu, não, não posso falar não pra Simone Biles. Entendeu? E aí, depois eu comecei a entender por quê. Depois de 2018, eu comecei a ver que as pessoas tinham isso por mim também, em algumas competições. Vinha uma menina de algum país e falava, meu Deus, a Flávia. E eu, eu sou muito fã das pessoas. Então, quando a Mustafina veio falar comigo, falou, Flávia, você e eu. Meu Deus, é a Mustafina. E eu me treinando assim. Não, Flávia, age normal. Tá tudo bem. Age naturalmente. Age naturalmente. E aí, continuando, né? Consegui a quinta colocação pra mim. Obviamente, a gente sempre vai pra uma competição, a gente quer medalha. E a gente treina muito pra isso. Não só eu, mas como todas as atletas que estão na final. Porque só tá na final as melhores do mundo. Então, a gente treina muito pra aquilo. Eu fazia, sei lá, 15 séries de trave por dia pra tá lá. E fazia aquela única série perfeita. Não saiu da forma que eu queria. Eu fiquei muito chateada. Me abalou. Eu falei, poxa, o que será da minha vida? Porque a gente pensou muito em 2016. Parecia que depois não ia ter dia seguinte, depois de 2016. Que não existia mais mundo depois da Olimpíada. E aí, quando existiu, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí, eu entendi que não. Eu vou voltar a treinar. Eu sou muito nova. Eu tenho 16 anos. O que eu tava achando da minha vida? Que ia acabar a minha vida agora? E que não. E que eu quero sentir essa experiência de novo. Eu quero ir pra outras Olimpíadas. Eu quero conquistar os meus resultados. E entender que eu sou uma das melhores. E o que eu faço, eu quero fazer com sabedoria. E muito bem. Legal você ter falado isso, Flavinha. Porque depois de você foi pra Tóquio, você teve, vamos dizer assim, uma segunda chance. Sim. E em Tóquio, de novo. Você bateu na trave. Sim, mas Tóquio... Literalmente. Tóquio não foi da minha melhor forma que eu consegui ir. Aham. Eu tive uma lesão antes de Tóquio. Antes, né? É. Eu tive uma lesão cinco meses antes de poder viajar. E aí, eu falei, e agora? Não vai dar tempo. Então, faltando um mês e meio, dois meses pra Olimpíada, eu comecei a lutar contra o tempo. Que comecei a treinar, 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 treinar. E aí, no dia da Olimpíada, do solo, né? Machuquei o pé. Machucou. E aí, eu falei, acabou a minha vida, né? A gente sempre acha, né? Porque a gente tem na muito praquilo. Então, quando acontece alguma coisa, a gente fala, acabou, não vai ter mais. Não vai ter dia seguinte. Aí, você começa a chorar. Entra um psicólogo nesse momento? Ah, com certeza. Todo dia. A minha psicóloga, Carla, coitada. Ela sofre comigo, porque... Sofre não. Ela me ensinou a ser uma pessoa melhor. Eu usei a palavra errada. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu almejo sempre muita coisa. E eu sempre quero pensar o que vai acontecer lá na frente. E ela me ensinou a entender que não, que eu tenho que viver o aqui ou agora. E aí, eu entendi isso. Que eu falei, não, eu tô... Como aconteceu, né? Eu machuquei na Olimpíada. Eu falei, não, eu tenho uma final de trave. Aí, a gente até conversou. Porque eu queria continuar competindo, né? Obviamente. Sempre a gente quer competir. Então, quando acabou o solo, eu tava chorando. E aí, eu lembro que as câmeras estavam todas em mim. E eu falei, não, eu não quero aparecer chorando pras pessoas. Eu quero mostrar que o esporte transforma a gente. E que isso pode motivar a gente. Então, eu conversei com o meu treinador no meio da Olimpíada. Eu acho que as pessoas nem percebem isso, né? Porque é uma decisão muito rápida. E aí, ele decidiu me tirar. E eu queria continuar competindo. Ele falou, não, sai. A gente vai esperar pra ver se você consegue a final. E aí, se você conseguir a final, a gente vai lutar pra você poder competir a final. E aí, a gente conversou com o fisioterapeuta e com o médico. E aí, o médico veio conversar comigo e a gente entendeu. Então, ali no caminho, eu fui acompanhando a Rebeca o tempo todo, a gente torcendo. E aí, acabou, eu consegui a final. E aí, eu falei assim, agora vamos ver o que aconteceu no pé. Aí, eu lembro que foi muito engraçado, né? A gente chegou já na vila, eu já fui pra físio, fazer gelo e tal. E aí, eu fui fazer uns exames, né? E aí, eu lembro que eu cheguei lá. Aí, o moço falou assim, ah, você quer fazer uma ressonância magnética? Aí, eu, ah, eu acho que eu não quero fazer, não. Porque se eu não souber, eu não vou sentir dor. Aí, o médico, não, a gente tem que ver pra ver se você vai e corre risco. Porque, obviamente, né? Eu sei que você quer muito, a gente tá numa Olimpíada, mas sua saúde em primeiro lugar. Então, a gente fez todos os testes, todos os exames. E aí, falou, e aí, vai querer tentar? Eu falei, vou. Vou querer tentar, vou lutar. Porque é uma final olímpica, a gente não desperdiça uma final olímpica assim. E a sua psicóloga te ensinou a pensar no aqui e no agora. Então, você estava pensando na Olimpíada. Então, eu estava ali, no momento ali e agora. Então, eu tive um trabalho, né, com a Carla. E aí, ela falou. Ela estava na Olimpíada, Carla. E aí, ela falou, não, a gente vai com calma. Você não precisa treinar esses... Eu tinha exatamente sete dias pra poder competir a final. Você não precisa treinar esses cinco dias. Você já fez essa série a sua vida toda. Que a minha série de trave praticamente sempre foi a mesma. Então, você já fez a sua série praticamente a sua vida toda. Então, você tem que treinar a sua mente. E não ficar nervosa. Boa. Já pensando no... Daqui a sete dias. Senão, isso vai atrapalhar o seu tratamento. Você vai deixar as suas adversárias mais fortes ainda. E não é isso que você quer. É pra treinar a minha cabeça, né? Perfeito. E aí, eu lembro que tinha uma menina que estava... A campeã olímpica, a Sani. Ela era a primeira reserva. Ela era a minha reserva de trave. E aí, eu estava treinando. E todo dia, ela ia pro ginásio. E ela treinava no mesmo ginásio que eu. E eu ia pro ginásio pra acompanhar o treino da Rebeca. Porque eu não ia treinar. Eu só ficava sentada fazendo exercício. E aí, quase todos os dias, ela vinha me perguntar. E aí, você vai competir? E eu falava, todos os dias. Sim, eu vou competir. Mas você sentia que era num pouquinho de... Maldade é uma palavra muito feia. Eu não acho que seja maldade. Eu acho que seja... Como segundas intenções, assim. Eu acho que não. Eu acho que é uma Olimpíada. E todo mundo quer uma final olímpica. Então, ela... Tô treinando. Eu quero uma final olímpica também. E tem uma oportunidade de eu poder entrar numa final. Então, eu acho que... Não por mal ela querer perguntar se eu for competir. Mas por querer saber se ela tem uma chance. E eu deixei bem claro que eu iria lutar até o último dia. Que ela continuasse treinando. Mas que eu iria lutar até o último dia. Porque eu não iria desistir. Que eu estava numa final. E ela achou justo, ou certo. Falou que estaria torcendo por mim. E que ela continuaria treinando. Eu acho que muita gente acha que tem uma rivalidade muito grande entre os atletas. Mas não. A gente torce muito um pelos outros. Porque a gente sabe o quanto que é difícil estar numa final. Passa essa impressão mesmo. Na hora que vocês saem. A maneira como uma é com a outra. Que é sempre que vocês são bem unidas. Claro que não são todas. Mas, num modo geral, vocês têm uma união entre as atletas na ginástica. Não, com certeza. Porque não tem como. Todo mundo abdica de muita coisa da sua vida para estar ali. Então, a gente torce muito uma pela outra. Porque, tipo, eu treino sete horas por dia. A minha amiga que está do meu lado também treina isso. Porque não tem como você treinar um pouquinho para estar numa Olimpíada. Você tem que treinar muito para estar lá. Então, no começo, eu lembro que quando a Rebe tinha ganhado medalha. Muita gente perguntou. Ah, você está com inveja? Porque ela ganhou medalha. Eu falei. Gente, eu fui a pessoa mais feliz daquele ginásio. Eu chorei tanto. A Rebeca não chorou. Ela não chorou. E eu falava. Eu chorando aberto. Como é que você não está chorando? Você entrou, tipo, para a história da ginástica. Eu fico arrepiada. É, é. Porque eu fiz parte dessa história. Eu vi o quanto que ela mereceu estar ali, sabe? Eu vi o quanto que ela passou pelas cirurgias dela. O que ela fez para... Ela abdicou de tanta coisa, tanta coisa. Ela seria a pessoa que teria mais chances de desistir e falar. Mô, eu não quero mais isso para a minha vida. Então, eu chegar lá e não ficar feliz por causa da medalha dela é injusto da minha parte. É injusto eu não ficar feliz porque a Simone ganhou uma medalha na trave, na Olimpíada. Depois de tudo que ela passou. Então, eu fico muito feliz. Eu tenho que ficar triste porque eu não fiz o meu melhor e eu não consegui ganhar a medalha pelo meu mérito. A gente enxerga na ginástica que a gente não tem que vencer da nossa adversária. A gente tem que vencer da gente mesma. Então, eu tenho que subir no meu aparelho e fazer a minha melhor série. Para que eu não dependa que ninguém desequilibre ou erre alguma coisa para eu poder ganhar uma medalha. Eu quero ganhar a medalha com a minha melhor série possível e falar. Eu mereci essa medalha. Eu mereci estar no pódio. E aí, é isso. E ver que a minha adversária do meu lado também mereceu aquilo e ficar feliz por ela também. Perfeito. Eu acho que, assim, essa amizade, esse reconhecimento é muito lindo. Embora todo mundo queira a medalha, mas ninguém torce para o outro errar. Ninguém torce para o outro cair. Obviamente, é uma competição. Eu quero muito. Eu quero uma medalha de ouro. Eu treino com a Rebeca todos os dias. Ela quer uma medalha de ouro no solo? Eu também quero uma medalha de ouro no solo. Mas não por fazer isso eu vou querer que ela erre o solo para eu poder ter a minha medalha. Não. Então, vamos... Eu quero ganhar a minha medalha porque eu mereci estar lá e ganhar a minha medalha pelo meu médico. Não pelo erro das outras pessoas. Não. Eu ganhei. É, nessa questão aí de eu quero ganhar uma medalha, eu tenho uma curiosidade. Você bateu na trave na Primeira Olimpíada, bateu na trave na Segunda Olimpíada. Você, se Deus quiser, vai ter uma chance porque o Brasil tem muita chance de classificar equipe, né? A completa e nós vamos estar lá em Paris, né? E eu acredito muito pelo que eu conheço da sua série, que é uma série muito forte na trave e pelo que você treinou a sua vida inteira e que apresentou nesse aparelho que você tem mais uma chance aí de chegar a uma final olímpica. Eu espero que mais duas, né? Eu espero que mais duas Olimpíadas. Tem tempo ainda, né? Tem. Não, estou dizendo mais uma, né? Além das que você já teve, mais essa e outras, se Deus quiser. Mas a mais próxima, vamos dizer assim, é Paris, né? Se a gente pensar um pouquinho aqui na história do Diego Hipólito, o Diego Hipólito também foi num caminho parecido, né? Ele era o cotado para a medalha olímpica na Primeira Olimpíada, ele era o cotado para a medalha olímpica na Segunda, nas Duas ele caiu, errou e na terceira vez, não desistindo, né? E se superando e correndo atrás, o Diego foi lá e trouxe essa medalha. Acho que quando menos se esperava, ele trouxe a medalha, comparando com as outras Olimpíadas dele, né? Com certeza, né? Eu acho que muita gente apostou, não, o Diego já não dá mais caldo, o Diego não vai conseguir, mas eu acho que ele estava firme no propósito dele e tal. Como é que você está? Você está firme num propósito, assim, também de trazer uma medalha novamente? Com certeza. Eu acho a história do Diego muito linda, né? Obviamente, não é fácil você ser o principal ginasta acecutado por uma medalha, você já vai com uma pressão muito grande. Por isso que vem a psicóloga, a psicologia ajuda muito nessa parte, hoje em dia você vê os atletas com uma cabeça muito mais forte, né? Muito mais preparada para conquistar os seus resultados. Mas eu quero construir a minha história, eu não quero copiar a história de outras pessoas, eu acho que cada atleta tem o seu jeitinho de construir o seu legado. A gente vê na ginástica, né? O Zanetti, o primeiro atleta da ginástica a ganhar uma medalha olímpica, a trajetória que ele fez foi muito linda. O Nori e o Diego, a primeira dupla a ganhar uma medalha. A gente vê a própria Rebeca, né? Com as medalhas olímpicas dela. E eu quero ter as minhas também, obviamente. Eu treino muito para isso, mas... Eu treino muito para ter uma medalha olímpica. Mas hoje em dia eu vejo que, caso... Deus me livre, Deus não me escute. Mas se eu não tiver uma medalha olímpica, eu sou muito realizada no esporte. O esporte transformou a minha vida. Eu vim de uma comunidade e a ginástica, tipo, mudou a minha vida. Eu conheci muitos países, eu conheci muitas culturas diferentes. Ela me deu oportunidades únicas. Então, não tem como eu falar que fui frustrada porque eu não ganhei uma medalha olímpica. Eu agradeço muito de ter essa experiência de ir para a Olimpíada, porque poucos atletas têm essa experiência. E ser grata, não tem como não ser grata e ter escrevido a minha história. Mas, se Deus quiser... Vai ter uma medalha. E vai ser aonde? Vai ser na trave? Ah, em qualquer lugar. Eu não estou escolhendo, entendeu? Tanto faz, né? Obviamente, eu acho que agora é o momento que a gente tem mais chances de quantidades de medalhas. Eu digo por mim, eu tenho chance na equipe, na trave, no solo. E talvez no individual geral. Não está tão distante. O individual geral é mais difícil, obviamente. A medalha é mais difícil de se conquistar. Mas não está tão distante. A gente tem a Rebe, né? Que tem chance nos quatro aparelhos e no individual geral. Então, eu digo da ginástica feminina, né? Que é o que eu entendo. A gente pode fazer resultados históricos. Mais história ainda para o esporte. E transformar mais ainda. A história da ginástica não só para mim, mas para as gerações que vão vir. E mudar a minha vida, como mudou a minha vida, mudar dessas crianças também que estão vindo. Agora, a gente está falando sobre Olimpíadas. A equipe feminina não se classificou na última Olimpíada, para a última Olimpíada. E acho que esse é o grande objetivo de vocês a curto prazo, né? Assim, é colocar a equipe brasileira de novo nos Jogos Olímpicos. Como que isso vai acontecer? Explica como é a classificação e quais são as reais chances disso acontecer. Quem está assistindo a gente pode... Não, a equipe feminina vai estar nas Olimpíadas. É muito fácil, é muito difícil. Como que é para isso acontecer novamente? Então, no Mundial do ano passado, em 2022, quem classificava para a Olimpíada é quem ficava no pódio. Nos três primeiros lugares. A gente ficou em quarto. Foi muito pertinho. Obviamente, eu não consegui competir. Afinal, por equipe, eu competi apenas um aparelho. Eu acabei me lesionando. Então, a gente não deu tempo. E aí, a gente ficou em quarto. Batemos na trave de novo. De novo. A trave que tantas alegrias te deu é um problema pra você, né? Às vezes é. A trave de futebol. A trave de futebol, é. Futebol. E aí, a gente falou assim, não. É o primeiro Mundial do ano. O segundo Mundial são as nove equipes. São 12 equipes que classificam. Mas como já três já tem a vaga, agora sobram nove. Tá. Então, a gente tem que ficar até 12º lugar. Porque, normalmente, essas três equipes que já estão com a vaga, ficam... Vão ficar entre as 12 primeiras, naturalmente. Naturalmente. Nove primeiras, né? Provavelmente. E aí, então, a gente tem que ficar até 12º lugar. Não é impossível. Mas tudo é possível. Sim. É claro. Mas a gente treina muito pra isso. É a equipe... É a gente tá com um planejamento muito bom. Eu acho que, de tudo que aconteceu, a gente teve muito aprendizado. Então, a gente fala, ah, você fica triste com as coisas que aconteceram. A gente fica um pouquinho triste, mas a gente pega uma parcela muito grande de aprendizado pra não cometer nos próximos. Então, a gente aprendeu muita coisa. A gente viu o que dá pra uma ginasta, o que dá pra outra. E hoje, a gente tem um planejamento individual pra cada ginasta. E isso é muito importante. Porque, numa seleção, cada menina tem uma idade. Ninguém é igual. A gente tem a Jade, que tem 31 anos. A gente tem a Rebe e a Lohane. A Lohane tem 25, a Rebeca tem 24, eu tenho 23. E a gente tem a Júlia, que tem 16, 17 anos. Eu lembro que no PAN, eu me assustei quando saiu o nosso nome lá. E saiu eu e a Rebeca, 1999. Júlia, 2006. Eu falei, nasce gente, 2006? Em 2006, você já tava disputando o Olimpíada aí. O que você tava fazendo? Pois é. Aí eu falei, gente, 2006? Aí ela, é, eu tenho 17 anos, aí eu. Eu falei, Júlia, 17 anos, já é adulta? É, mas acontece com todo mundo. Quando você chegar nos 33, igual a mim, você vai pensar mais ainda nisso. Me assustei um pouquinho. Vou mudar de assunto, né? É, então a gente já tá com a cabeça muito boa. Os treinadores estão muito fechados de um objetivo único, que é estar nas Olimpíadas. Hoje a gente tem uma mescla de equipe o quê? Meninas muito novas e meninas mais velhas. Então a gente explica para as meninas mais novas o que é estar numa Olimpíada, o que é ter essa sensação. Porque elas não sabem. Elas foram praticamente para um mundial, que já é uma coisa muito grande. Mas eu falei, quando você estiver numa Olimpíada, você pisar nos Jogos Pan-Americanos, porque elas ainda não foram para os Jogos Pan-Americanos, vocês vão ver o que é competir. E aí vocês vão sentir esse sangue de querer sem emprestar. Eu falando, não vai expressar 10% do que é estar lá. E aí elas estão entendendo isso e elas querem muito. Então quando a equipe tá unida e quer muito um objetivo, isso é muito importante, a união da equipe. Agora a gente tem a Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos classificados. Que países você acha que vão fazer frente para o Brasil e tentar dificultar nosso caminho? Até porque a gente tá falando sobre a classificação para o mundial, mas o objetivo também de vocês é conquistar uma medalha no mundial, por equipes. Então são adversárias que não serão tantas assim, porque são mais nove vagas, né? Sim. Mas para o pódio são só três no mundial, aí fica mais difícil. Eu acho que o nosso maior adversário é a gente mesmo. Eu acho que a gente tem que subir e acertar. Não é com dúvida. Obviamente, né? Sempre dá um nervosinho e tal, mas isso é muito bom. Porque se você não vai nervosa, gente, porque você tá indo para o mundial, né? Você volta para casa. Não sente aquele frio na barriga. Tem que sentir, né? Então, o nosso maior adversário vai ser a gente. Mas, obviamente, para competir, temos Itália, China, Japão, Estados Unidos. Tem uma equipe muito grande. Então, a gente sabe que para a gente ir em busca de um resultado bom para a ginástica, a gente tem que acertar. Não ficar dependendo dos outros atletas, do que eles vão fazer. Focar internamente. Exatamente. O melhor que cada uma pode fazer. Sim, é. É tanto que eu tenho as minhas estratégias quando eu vou competir. Eu não olho para ninguém. Eu não olho para nota. Eu não olho para nada. Eu vivo ali, eu agora, no meu aparelho, um elemento de cada vez. E eu vou indo assim. E é assim que eu me acho para competir. Então, cada atleta tem um jeito. Tipo, se vocês verem a Olimpíada na Rebeca, a Rebeca fica sentada na Olimpíada. Se eu ficar sentada, eu não levanto. As minhas pernas ficam duras e eu não levanto nunca mais. Então, eu fico me mexendo, pulando para o lado e para o outro. Mas eu fico ali, no meu momento, sozinha. Mas como que vocês fazem? Porque a ginástica é muito do detalhe. Uma pisadinha fora, uma mão que escapa um pouquinho. Eu acho que vocês vivem muito na tensão de não poder errar de jeito nenhum. Eu acho que vocês têm que ter um preparo mental, que nem você está falando, muito, muito grande. Porque é um detalhezinho que te tira uma medalha. Talvez tenha sido isso que tirou a medalha por equipe no Mundial. Não, isso já aconteceu comigo algumas vezes. É muito ingrato. Eu sou a ginástica de conhecer ficar em quarto lugar. É triste. É triste, mas a gente treina para que isso não se repita. Mas é muito ingrato um pouco também, por detalhezinho, vocês perderem. Perder uma medalha, digamos assim, porque ficar em quarto lugar nas competições que você fica é um grande feito. Sim. Mas eu queria te perguntar justamente como você trabalha a sua cabeça para ter esse foco e essa atenção para que esse detalhezinho não dê errado. Eu acho que quando a gente está no treino, eu acho, não tenho certeza, a gente treina muito à perfeição. A gente quer fazer da melhor forma possível. A melhor ponta de pé, a melhor mão. O COBE tem uma tecnologia muito importante para a gente. A gente tem câmeras no ginásio que mostram como a gente faz os elementos. Uma coisa, aí eu estou fazendo e meu treinador fala assim, estica a perna. E eu vou falar, ah, eu acho que eu estou esticando. Levanta o braço. Ah, para mim eu estou levantando. Eu ver na câmera e falar, nossa, a minha perna está toda dobrada. Meu Deus, meu braço não levanta nada. Nossa, que mão é essa? 0,30. A gente já sabe os descontos da ginástica. Eu, quando faço a minha série de trave, eu já sei qual vai ser a minha nota de partida. Eu sei fazer na minha cabeça. Se eu não fiz a entrada, eu fazia uma outra ligação, eu já sei quanto vai ser a minha nota. Então, quando sai lá no placazinho, eu já olho para o Chico. O Chico já vai no papelzinho e já vai lá e entrega. Então, a gente sabe de todos os detalhes. Então, no treino, a gente tenta fazer o mais perfeito possível, para que na hora da competição seja um treino. Se no treino não sai da melhor forma, vai ser muito difícil sair na hora da competição. Nervosismo, tudo vai te atrapalhar. Então, você tem que estar. Eu fiz isso no treino, eu fiz da melhor forma possível. Obviamente, pode acontecer erros. Mas, se acontecer esse erro, o que eu posso fazer para consertar? Eu vou dar um outro exemplo na trave. Se não sair a minha primeira ligação, eu posso fazer uma outra ligação ali na frente. Então, eu já vou fazendo na minha cabeça a minha série com outra ligação lá na frente. Isso tem que ser muito rápido. E você decidir as ligações. Ou então, pensar. Não, eu não vou fazer mais nenhuma ligação. Mas, eu vou fazer a série o mais perfeita possível. Ou então, quando acontece uma falha. Caiu da trave. Eu caí e falei. Tá, eu posso tirar 13 ainda. Mas, você pensa, já era nessa hora ou não? Não, porque quando você está competindo, principalmente por equipe. Você tem um monte de menina ali que você falou. Caraca, eu não posso abandonar. Desistir aqui. E cair mais duas, três vezes. Porque se você se desconcentrar, é isso que vai acontecer. Falei, não. Eu ainda posso tirar 13 na trave com queda. E eu falei. Vou fazer da melhor forma possível. Eu tenho que cravar tudo. Fazer tudo perfeitamente. E é isso que eu busco fazer. E aí, nos outros aparelhos, é a mesma coisa. Qualquer falha, a gente tem que pensar muito rápido. Principalmente competição por equipe. E individual geral. Quando é por aparelho, já é mais difícil. Quando você tem uma falha, obviamente. Tem o sete meninas lá. Você é oitava, né? Tem sete outras meninas que acertaram e você falhou. É muito difícil você ter um resultado. Mas, por equipe, não. Você pode ter tido uma falha aqui. Quando a menina lá dos Estados Unidos pode ter tido uma falha. Então, você falou. Não, eu não posso desistir agora. Então, eu tenho que lutar até o final. Mesmo com uma pequena falha, uma grande falha. Vamos seguir a competição como se nada tivesse acontecido. Vocês estudam o código de pontuação? Sim, eu... Dá trave. Qualquer dúvida que todo mundo tem, tem que perguntar pra mim. Você sabe valor de elemento. Eu sei de valor de elemento, tudo. O código, ele muda muito. Muito. Mas, eu estudo toda hora. Eu chego no Flamengo, eu vejo as crianças fazendo. Eu falo. Ih, gente, não vale mais nada. Nem faz. Eu falo. Gente, não faz. Esse aí, não adianta fazer porque não muda nada. Não faz. Eu falo. No próximo código, isso não vai valer nada. Tá todo mundo fazendo. Nem treina. Eu quero saber, assim. Se teve alguma mudança no código de pontuação que tenha te beneficiado ou, ao contrário, que você tenha pensado assim... Teve, que me beneficiou. Assim, depois das Olimpíadas, eu não lembro vocês, mas tinha uma ligação que eu fazia por último, que eram três elementos. Que eu fazia reversão sem mãos, reversão sem mãos, mortal lateral. É isso que eu ia falar. Ela vai lembrar e vai ditar aqui qual é a ligação. E aí que todo mundo gritava. Uuuuh! E aí eu falei. E caiu. Não vale mais nada. E essa ligação valia meio ponto. Pois é. Acabaram com a sua ligação. Acabaram com a minha ligação. Acabaram com a sua ligação. Essa é muito... Aí eu falei. Nossa, e agora o que eu vou fazer? Vamos em busca dos saltos na cabeça. Ah, com pé na cabeça. Fui em busca dos saltos na cabeça. Salto na cabeça não cai de valor. É difícil. E é difícil de valer. Aí eu falei. O que eu vou fazer? Salto com pé na cabeça. Vou em busca de fazer o melhor salto na cabeça. Quero que a referência seja minha. Eu quero fazer os melhores saltos. Você sabe disso? Sim. Que nos cursos de arbitragem, eles colocam a imagem do salto da Flavinha com o pé na cabeça como referência para um dos melhores. Tem um vídeo no YouTube mostrando eu, no Mundial de 2019, e as outras ginastas de todo mundo. Tipo, eles me pausavam no meio do salto e pausavam as outras ginastas. Você está lá estudando arbitragem todo mundo inteiro, todos os hábitos do mundo, né? Aí vem a presidente lá do comitê técnico. Agora eu vou mostrar para vocês a referência. Olha, se fizer assim como essas ginastas... Ai, meu Deus do céu. Flavinha. E aí eu falei, eu tenho que buscar uma coisa diferente no código. Eu quero uma coisa que não caia de valor e que, tipo, muitas ginastas não vão fazer. Porque quanto mais ginastas fizerem, o elemento vai sair da próxima vez. Vai cair de valor. Vai cair de valor. Por quê? Eles vão entender o quê? É fácil. É fácil de fazer. Todo mundo faz. Exatamente. Eu falei, e eu quero fazer da melhor forma possível. Vi, a gente estudou, quem fazia é chinesa. E aí algumas russas faziam cortada com o pé na cabeça. Falei, vou fazer cortada com o pé na cabeça, espacado com o pé na cabeça, longo com o pé na cabeça. Mas aí agora veio o código. Agora me boicotaram de novo. Acabaram com seus pés na cabeça de novo. Agora não pode fazer longo com o pé na cabeça e espacado com o pé na cabeça na mesma série. Aí também está difícil. O pessoal do código aí está de brincadeira, né? Poxa, mas aí eu falei, não temos. Vamos buscar outra ligação. E aí a gente fez a entrada de trave. E aí será que a gente pode esperar um Saraiva no código? Ai, gente, acho que não. Não tem mais nada que inventar, entendeu? Ah, tem sim. Deixa pra Simone Baird. Eu quero uma medalha. Ficou muito famoso. Foi o do Santos, né? Que foi da Daiane. Ficou muito famoso. Sim, mas a gente tem ginástica. Agora a gente tem bastante brasileira com nome no código. Mas é que assim, o do Santos ficou muito popularizado no Brasil. Todo mundo fala, faz aí o dos Santos. No meio da rua eu faço mistério e todo mundo, ah, que é esse mesmo? O cara é muito bom. E nem do twist eu sei fazer. Mas todo mundo fala, faz aí. Não é que eu não saiba fazer, né? Que eu não treino. Mas eu também acho que eu não sei fazer. Mas enfim, nunca fiz, gente. Mas é a especialidade dela. Não é minha, deixa pra Daiane dos Santos, né? Deixa pra Daiane, que faz muito bem até hoje. Exatamente. Inclusive, a participação da Daiane dos Santos na dança dos famosos foi um negócio espetacular, né? Gente, parabéns pra Daiane dos Santos. Ela foi lá no ginásio, né? Eu vi a coreografia antes, obviamente. Eu falei, caraca, você vai arrasar aqui a coreografia. E ela falou, quando escolheram a música eu lembrei só de você. Porque eu e a Rebeca, a gente ficou fazendo o passinho do gira-gira no ginásio. Obviamente, brincando. E aí, umas três semanas depois, chega a Daiane com a música. Aí a gente falou, o universo tava... Tava a favor de vocês. E aí, qual foi a pergunta mesmo que eu esqueci? A gente tava falando... Ela falou do Esperando o Saraiva. Mas agora a gente tá parabenizando a Daiane dos Santos pela performance incrível dela. Parabéns, Daiane, mais uma vez. E agora a gente tem muitos. A gente tem o Oliveira, que é da Lohane, no código. A gente tem o Soares, tem o Sazak, tem o Soares, que é da Júlia. Mas eu acho que agora a nossa busca principal é medalha. Eu acho que a gente quer medalha. O nome do código é muito legal. Mas a gente quer medalha. Mas não vale tanto assim, né? Porque vale a medalha. A gente quer medalha, exatamente. Agora, uma curiosidade. Vocês ficam com muita raiva de juiz? Árbitro, no caso. Então, não. Você é uma árbitra, né? Obviamente. A Andréia João é do nosso time, né? Sim. É um esporte subjetivo. Sim. A gente nunca sabe a nota que a gente vai ganhar. Mas a gente entende que... Antigamente tinha muito essa questão de ter nome na ginástica. Obviamente, a Rússia ganhava uma nota muito alta, os Estados Unidos. E hoje, não. A gente está construindo uma história que... O Brasil está ali também, entre os melhores. Então, a gente não precisa que as pessoas fiquem dando nota pra gente. A gente vai fazer as nossas melhores séries. Que a gente vai ganhar as notas que a gente merece. E aí, a ginástica estabilizou nisso. Hoje em dia, não tem um hábito. Não vai ter uma coisa assim. Ah, só porque eu sou a Flávia e ela é a Letícia. Eu vou tirar 16 porque eu sou a Flávia. Não. Eu acho que com essas coisas de ética, essas coisas assim. Ajudou muito o esporte atual. A ter menos essas coisas assim. E deixar uma competição competitiva de verdade. E graças a Deus, na ginástica, a gente nunca teve esse problema. É, e com a tecnologia, né? Também. Eu acho que muitas câmeras, né? É mais fácil de tirar dúvidas. E tem como pedir pra rever a nota, né? Exato. Se a nota de partida estiver errada, obviamente. Se a sua nota de partida estiver correta e a sua nota foi aquela... É melhor não fazer que nem a americana fez em Tóquio, né? Não, mas ali a gente tem que ter certeza. Ali, quando a nota de partida está errada. E a gente tem certeza que eles... Às vezes esquece, né? Uma série muito grande. Como se fosse uma série de solo. Um minuto e meio. Muita coisa pra ver. É muita coisa. E aí você esquece. Às vezes já anotar alguma coisa. Alguma ligação. Tipo de 0-10. Que já dá uma diferença muito grande. De 0-10 você pode sair de 12º pra 6º lugar. Ou de 6º pra 3º, 4º. Então, você fica de olho ali. E aí falou, a minha nota de partida de solo. 5 e 8. 6, 5 e 7. Aí a gente já vai. E aí, valeu? Aí quem tá na arquibancada, filma. Valeu. Aí a gente vai, manda pra analisar. Não pode acontecer o que aconteceu com a americana em Tóquio. Que pediu pra rever a nota. Em vez de subir a nota, baixaram a nota dela. Isso nunca aconteceu. Pois é. Aí complica. Não, mas a gente sempre tem que ter certeza. Porque tem que pagar, né? O recurso. Então, a gente não quer gastar um dinheiro a todo. Vai gastar o dinheiro do COBE aí, da CBG. A gente é brasileiro. Então, a gente não quer gastar um dinheiro a todo. A gente fala, calma. É em dólar, né? Euro, dependendo da competição. Calma. Tem certeza? A gente, não. Tem certeza. Então, vamos pedir pra rever a nota. Flavinha, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua cirurgia agora. Que você fez no final do ano passado, né? E foi de uma forma bem inovadora, né? Explica um pouco como é que foi essa cirurgia. Quais que são as diferenças. Conta um pouco dessa novidade, né? Que você tá se beneficiando dela agora na sua recuperação. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao meu médico, né? O Rodrigo Sassão, que tá me acompanhando sempre. Obviamente, tem outros médicos por trás. Tem a Lara. Tem os fisioterapeutas. O que tá me acompanhando diariamente é o Álvaro e o Bruno. Eles estão praticamente todos os dias comigo. Desde quando, assim que eu operei, eu operei num sábado, segunda-feira. Eu já tava no ginásio pra ver os pontos. Porque foi uma cirurgia inovadora. Conte a inovação. A inovação foi. Ninguém nunca tinha rompido ligamentos e tendão juntos. E aí, falou. Pronto. E agora, o que a gente vai fazer? Fizemos uma ressonância. E vimos que precisava de uma cirurgia. Perguntaram. Quer o método conservador? Que é ficar um ano sem treinar. Eu falei, não. Fazendo fisioterapia. Já perdi o meu mundial. Não quero isso. Cirurgia. Quando abriram, viram que era uma situação um pouquinho mais complicada. E falaram. Não, o que a gente tem que fazer pra que ela possa continuar treinando? Aí, tinha alguns lugares que poderiam tirar o tendão. Porque eu precisava de um enxerto. E aí, pensaram. Ah, vamos tirar do pé. Aí, falou. Pô, do pé ela vai perder a mobilidade do dedo. Não vai conseguir voltar a fazer trafe. Vamos tirar disso. Acabou que no meio da cirurgia, o meu médico ligou pro Chico, o meu treinador. No meio da cirurgia. No meio da cirurgia. Isso que é inovação, né, gente? O treinador fazer parte de uma cirurgia. Com certeza. E aí, ligou pro Chico. Falou. Chico, e aí? O que você acha? Não sei o quê. A gente pode fazer como de um cruzado? Tirar da pata de ganso? O que não sei o quê? Conversando. Falou. Não. Concordo. Vamos tirar da pata de ganso. Tirou os dois enxertos, né? Os dois tendões. E colocamos no meu tornozelo e começamos um trabalho. Vimos que seria uma cirurgia nova e que nenhum atleta já fez no esporte. A gente tá fazendo todo o estudo, né? Montando um estudo. Vai se... Ah, não vai ter meu nome no código. Mas vai ter no nome no estudo, entendeu? Vai ter na cirurgia. Vai ter na cirurgia. E aí, uma coisa inovadora e que falaram... E que tá dando muito certo. Porque muita gente falava assim, será que vai dar certo ela voltar a treinar? E aí, eu falei... Não, gente. Eu tô aqui de volta. E eu tô me recuperando melhor do que a minha outra cirurgia. Que, tipo assim, foi muito mais fácil. E aí, eu falei... Não, eu quero isso. Então, eu fui em busca. Segunda-feira eu já tava no ginásio. Comecei a fisioterapia. Desde segunda-feira eu não tive férias. Eu fui pro ginásio em novembro. O Natal ainda esse ano, no ano passado, né? Ainda não me ajudou muito. Caiu sábado e domingo. Ano novo também, né? Nem o Natal e o ano novo você teve folga, então. Eu não tive folga. Porque como caiu no sábado e no domingo. Segunda-feira eu já estava no ginásio de novo. Fazendo fisioterapia. Tudo. Todo o tratamento. E eu acho que isso me ajudou muito. A entender que, por mais que seja uma cirurgia diferente. Difícil. E inovadora. Eu tinha pessoas muito fortes do meu lado. E que eu tinha que ficar forte também. E que eu tô em busca de um objetivo muito maior. Que não é tristeza. Obviamente, a gente fica chateada, né? Poxa, eu tava tão perto de um resultado. Mas isso me deixou mais forte de entender o que eu quero pra mim de verdade. Se eu quero estar dentro desse esporte, eu sei que não é fácil. Eu tenho uma pessoa do meu lado, que eu tenho prova disso, né? Que é a Rebeca. Que passou por cirurgias difíceis. E que muita gente falou. Pô, será que ela vai continuar? E eu vejo que as pessoas, algumas pessoas têm essas dúvidas sobre a minha pessoa. E aí eu falo, eu não quero deixar nenhuma dúvida. Obviamente, eu não tenho que provar pra ninguém. Eu não tenho que provar pra vocês que eu sou a Flávia. E que eu mereço estar ali. Não, eu tenho que provar pra mim. Que eu quero estar lá. Voltou aquela menininha exigente. Você viu lá com oito anos. Eu vi lá com a menininha. Mas que eu tenho que provar pra mim. Porque ali é o meu lugar. E eu não preciso provar pra ninguém. Eu quero estar ali. Eu quero ter os meus resultados. Eu quero ser feliz fazendo o que eu amo. Eu amo fazer ginástica. Não tem como eu desistir agora. E obviamente, eu não posso desistir agora. Porque tem uma equipe toda precisando de mim. E eu falei, o quê? Eu não vou desistir. E deixar as meninas aqui. Eu não vou desistir. E me deixar triste. Porque eu sei que eu posso mais. Eu falei, eu vou em busca. É o quê? São oito meses de recuperação? Eu vou lutar esses oito meses de recuperação. E eu vou mostrar pro mundo. Que é possível voltar de uma coisa que ninguém nunca fez. Eu quero mostrar pras pessoas pra não desistirem de uma dificuldade. Porque é sempre possível voltar. Obviamente, visando a sua saúde em primeiro lugar. Você tem que estar saudável. Mas a partir do momento que as pessoas te dão confiança. E mostram que você pode. Você vai em busca. Você consegue. Não pode. Eu não posso desistir na minha primeira dificuldade. Obviamente, não é a primeira, né? Eu tenho dificuldade desde a minha vida toda com a ginástica. Mas na primeira você não desistiu. Não vai desistir na... Mas na primeira eu desisti. O que vai ser agora, né? Com 23 anos eu vou desistir agora? Não, não vou desistir. Eu vou lutar. A gente tá fazendo esse estudo. E é muito legal. Porque a cada progressão que eu faço. Eu vejo a felicidade. No Rodrigo. Nos meus fisioterapeutas. Eu vejo o Rodrigo. A primeira vez que eu mexi o pé. Ele falou. Deu certo. O telão tá funcionando. Porque é novo, né? Ninguém sabia que o tendão ia funcionar. Ninguém sabia que eu ia conseguir virar o pé de novo pra dentro. Eu falei. Gente, mas como assim? Deu certo. Eu já achei que tava tudo certo. E ele. Não. Tudo certo. E eu. A gente sabia que ia dar certo. A gente só tá provando. A gente só tá provando pra você. E aí. Voltar a pular. Voltar a competir no brasileiro. Foi muito importante pra mim. Por mais que eu fiz a saída com a ajuda. Com o Chico. Ter esse negócio de competição de novo. É muito importante pro atleta. Se sentir competitivo. Mostrar pras pessoas que. Não. Ela tá voltando. Ela é guerreira. Ela é forte. Ela aguenta. E isso é muito importante. Eu falei. Não. Agora. A minha principal competição agora é o mundial. Eu quero tá na Olimpíada. Obviamente. Eu tenho testes antes, né? Eu tenho o brasileiro. Eu tenho uma Copa do Mundo em Paris. Pra me preparar pro meu objetivo principal. Eu falei. Não vai ser mais uma cirurgia que vai me atrapalhar disso. Vai ser difícil? Vai ser difícil. É uma coisa nova? É uma coisa nova. Mas não é uma coisa impossível. Porque eu tô mostrando pra mim a cada dia que eu tô sendo mais forte. E tô conseguindo evoluir. Então, isso também vai fortalecendo a minha cabeça. E me mostrando que eu posso ser muito mais forte que qualquer outro desafio. E eu vou tirar de fichinha. Ah, e com isso você não inspira só as pessoas, né, Flavinha? Você tá deixando um legado também. Você tá ajudando na evolução da ciência. Porque certamente, eu adoro a parte acadêmica. Eu sou professora de universidade. E esses estudos, eles vão servir de base pra outros estudos científicos que vêm atrás, né? Então, quando você tem uma descoberta científica, assim, que é bem sucedida. Com certeza, eles devem estar fazendo todo o esforço pra que seja bem sucedida. E vai ser. Isso vai servir de base pra outros estudos científicos que vão vir atrás. Ah, com certeza. E possivelmente, a recuperação de outros atletas. Como fazia a cirurgia Flávia Saraiva lá nos atletas. É, gente, gente. Não, tomara que ninguém precise operar essa cirurgia, Deus quiser. Por mim, nenhum atleta mais operava, né? Mas a gente entende que o esporte de alto rendimento não é fácil, né? Mas você vê um caminho pra... Mas aí você vê um caminho, né? É maravilhoso. Abrir ali um estudo, vai estar lá o meu videozinho saltando. Um lado e outro. Falar assim, ah, agora a gente tá no próximo passo, Flávia Saraiva. Seus quase um milhão de seguidores no Instagram vão ficar felizes, né? Ver você pulando, fazendo a sua recuperação. Como que você lida com essa fama, entre aspas, na internet? Porque você tem uma legião grande de seguidores, né? Sim. Quase um milhão é muita gente. Você se importa com esses números? Como que você lida com isso? Então, números são números no Instagram, né? Eu me importo muito com as pessoas presencialmente. Já dizia o poeta, números são números, né? Exatamente. Números são números. E aí, obviamente, a rede social fez que a gente pudesse se aproximar das pessoas, né? É muito importante a gente estar ali. É o nosso método de trabalho, mostrar nossos vídeos diariamente, mostrar minha recuperação. Porque todo dia tem uma pessoa lá perguntando, e aí, como é que tá? Como é que tá? Então, a gente mostra o nosso dia a dia ali, para as pessoas acompanharem. Eu mostro o meu dia a dia como atleta. É uma atleta profissional, de ginástica. Eu tento inspirar novas pessoas, trazer coisas novas para os meus seguidores. E mostrar para eles essas coisinhas do esporte. Mas, no dia a dia, é muito legal, né? Você ver uma pessoa e ela falar, meu Deus, eu assisti, torci tanto por você. Você, ai, muito lindo o esporte que você faz. Pedi para tirar uma foto. E isso é muito importante para a gente. E isso dá uma força a mais. Eu sempre brinco que competir no Rio e competir em Póquio foram duas Olimpíadas totalmente diferentes. No Rio de Janeiro, a gente se sente abraçada pelo calor humano. E eu amo competir com o público. Eu acho que eles dão uma energia a mais, sabe? Dentro do ginásio. Às vezes, você tá um pouquinho cansada, desmotivada. Porque, imagina, competir cinco dias seguidos é muito cansativo. Então, às vezes, você tá lá no quarto dia, um pouco mais cansada. Você vê uma pessoa ali gritando o seu nome. Você fala, acordei agora, tô pronta. Tem comprovação científica isso, né? Que a torcida, ela ajuda, né? Tem comprovação, e aí você vê as pessoas vibrando por você, chorando quando você erra, feliz quando você acerta. No pano americano aqui do Rio, eu nunca tinha ganhado uma medalha de ouro em pano, né? Muita gente fala, não, eu achei que você tinha um monte. Agora eu falei da Daiane, eu achei que a Daiane tinha um monte. Não, esse foi outro fato histórico. E aí, eu ganhei uma medalha de ouro no pano, e eu vi as pessoas chorando, e eu chorei também, né? Porque foi depois das Olimpíadas. Então, foi depois das Olimpíadas, foi depois da minha cirurgia, e depois das Olimpíadas também, mas... E eu não queria voltar a treinar, né? Muita gente não sabe, mas eu não queria voltar a treinar depois das Olimpíadas. Porque o Chico foi um dos meus maiores motivadores. O Chico, meu treinador. Ele ia me buscar em casa todos os dias pra eu treinar. Eu não queria, eu falava, Chico, não quero. Não adianta, eu quero ficar em casa, tô cansada. Tipo, ai, cirurgia. Não adianta, eu vou voltar pro ginásio pra fazer o quê? Vou ficar lá sentada, vendo as pessoas treinarem? Ah, chatão, né? Quero ficar em casa. Aí ele, não, vamos. Você só fica vendo. Faz um gelo. Eu falei, gelo eu tenho em casa. Aí ele foi o meu maior motivador. Ele ia me buscar todos os dias em casa. Ele falava, vamos numa praia? Aí eu falava, ah, bora, né? No ginásio, né? Bora. E aí a gente foi conversando. Ele foi me trazendo pra dentro das ginásticas de novo. E me mostrou que eu podia estar entre as melhores de novo. Porque eu achei que eu não ia mais estar entre as melhores. E isso é desmotivante. Você falar, pô, eu fui uma das melhores. E agora eu vou competir e não vou ter chance. E aí ele falou, não, você vai estar entre as melhores. Mas você tem que treinar e você tem que querer. Tem que ser o seu maior objetivo. Se você quiser, eu tô junto com você pra isso. A gente vai passar por muita coisa. Vai ter muita dificuldade nesse caminho. E disso eu ainda não tava treinando quase nada pro pano. Ele falou, mas você tem que querer. Tem muita coisa pra gente mudar. Mas dá tempo. As pessoas podem falar que não dá tempo. Mas eu te dou oito semanas pra gente voltar a competir o pano americano. Quando eu vi que uma pessoa acreditava em mim, eu falei, ele tá acreditando em mim. Isso acendeu uma chama dentro de mim. Que eu falei, não, eu posso. E aí tem um vídeo, se vocês quiserem ver, o Chico postou no meu aniversário, no Instagram dele. Foi quando eu soube que a gente ganhou a medalha de ouro no Instituto Geral. Eu digo que essa medalha não é minha, é nossa. Porque ele foi uma das pessoas principais pro meu retorno. Eu chorando muito, ele chorando muito. Porque é incrível ter uma pessoa que acredita em você, mais do que você no momento triste. Não, e a habilidade dele como treinador conseguir fazer isso. Porque a gente vê a Rebeca falar muito desse lado dele. E agora você tá trazendo também essa situação. Então, a gente percebe que ele tem uma habilidade. Uma sensibilidade muito grande. Uma sensibilidade pra lidar com o atleta. Ele trata atletas, cada uma de uma forma. A gente tem cinco atletas treinando no CT com ele. Cinco atletas completamente diferentes. Cada uma uma pessoa. Eu sou uma pessoa super alta astral. Eu, oito horas da manhã. A gente percebe, a gente não dá pra ver. Eu estou pulando, conversando, não sei o que. A gente tem, vamos supor assim, a Rebe. A Rebe não é uma pessoa muito alta astral. Oito horas da manhã. E eu tô lá. Falando. Da oito e meia, a Rebeca já começa a falar. E fica aí, o Rebeca. Aí tem a Ana Luísa, que é uma menina nova de dezessete anos. Ela é alta astral de manhã também. Fica nós três. O Chico. Gente, pelo amor de Deus. Tá a Lohania e a Jade lá quietinha. Pobre da Jade, aguentando. E aí, a Jade, coitada. Morou comigo, sofreu a beça. Sofreu muito. Então, ele entende isso. E aí, ele acaba separando a gente, né? Ou vai você pra cá, vem você pra cá. Eu tenho dificuldade na paralela. E a Rebeca não tem dificuldade nenhuma na paralela. O treino da Rebeca é totalmente diferente do meu na paralela. Ele fala, Flávia, vamos agora focar aqui a paralela. Agora. Aí, eu vou pra trave? Eu me sinto em casa na trave, entendeu? Eu não tenho dificuldade de fazer trave. Então, ele vai, pô, Jade, vamos focar aqui na trave, não sei o que, não sei o que. Vai no salto. Pô, Lohania. Então, ele consegue se doar pra cada menina de uma forma diferente. E isso, são poucos treinadores que conseguem, porque vem um treinador dos Estados Unidos. E ele falou, eu nunca vi isso. Um treinador dá treino pra cinco, dá treino, não é na época, era um quadro. Dá cinco treinos diferentes ao mesmo tempo. Pra atletas individuais. Porque, normalmente, é um treinador pra uma atleta. Ele, eu nunca vi isso na minha vida. E o Chico falou, é. É a versatilidade brasileira. É colhendo frutos. É aqui. E aí, e isso é muito importante. O Chico, eu sou muito fã dele. Eu lembro que na Olimpíada, eu chorei muito por ele também. Eu sei que a Rebeca merecia muito, mas ele merecia muito uma medalha. Eu acho que ele precisava disso pra mostrar pra ele que, tipo... Caraca, eu consegui conquistar isso com a Rebeca. Tipo, uma menina que eu treino desde os seis, sete anos de idade. Como se fosse uma filha pra mim. Então, isso foi muito importante pra ele. Ele é uma pessoa incrível. Que a gente agradece todos os dias por treinar com ele. Por ele entender a gente. A gente dá muito trabalho pra ele. Imagina, cinco meninas de TPM treinando com ele. Ah, que legal. E cada uma numa época diferente, né? Com certeza, mas é bom pra falar um pouco também da importância do trabalho de um treinador como ele. Enfim, um grande abraço pro Chico, que faz esse trabalho fenomenal na ginástica. O tempo passou, foi tão bom, foi tão legal, que eu acabei nem percebendo que o tempo estava se acabando. Mas o nosso tempo acabou, falamos muito, falamos bastante. Ah, mas espera só um pouquinho. André, João, antes da gente encerrar, tenho uma lembrança pra você. Ih, adoro presente. Primeiro, eu quero que você fale pra mim o que a trave significa pra você. A trave, pra mim, é a minha vida. Eu acho que, não preciso nem falar muito, né? Porque duas Olimpíadas, duas finais, isso é histórico. Muita gente não sabe, mas é histórico. Somente duas atletas conseguiram. Foi eu e a Simone. Só isso. Ah, e a Pono. Desculpa, gente, esqueci da Pono. Só isso, novamente. E eu tô muito feliz quando eu fico lá em cima. Eu me sinto no solo. Eu gosto muito de fazer trave. Eu me sinto livre. E não tem outra explicação. É bom estar lá em cima. Muita gente tem medo da trave, mas eu amo. Então, isso aqui acho que vai ser bem emblemático pra você. Você que adora ganhar presentes. André, João, providenciou um presente pra você. Eu já rasguei. Pode rasgar. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Ai, amei. Sou eu. Ai, a minha pose na trave. Feito sob medida. Feito sob medida. Ai, eu amei. Obrigada, André. Pra que você sempre se lembre de quão alto você chegou nesse aparelho. E o quanto você ainda pode voar. Ai, que lindo. Fazendo trave. Muito obrigada. De nada. Olha, não tinha jeito mais fofinho e bonito de acabar o nosso Cobbcast aqui do que com essa homenagem muito linda, né? De uma grande personalidade da ginástica pra um grande nome também da ginástica ainda em atividade e vai nos dar muitas alegrias ainda na ginástica. Amém. Com certeza. Flavinha, muito, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal receber você aqui. A gente espera receber você aqui novamente. A gente pode trazer você e a Rebeca juntas aqui um dia. A Jade, você falou bastante delas, vocês moraram juntas, né? Vocês fazem muitas coisas juntas fora da ginástica também. Então, fico o convite pra um episódio aqui do Cobbcast com vocês juntas. Muito, muito obrigado pela sua presença. Que isso, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês dois. É sempre bom, né? Contar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da nossa atualidade, de como está e das voltas às competições. E você vai voltar com tudo, se Deus quiser. Andréia João, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Acho que você não conseguiu fazer as 20 perguntas que você falou que tinha preparado na cabeça. Mas foi muito legal, muito obrigado. Volte sempre também. E mais uma vez, lembrar vocês que Andréia João trouxe pra gente muitos e muitos e muitos momentos da história da ginástica. Todo mundo se emocionou muito com ela lá nos comentários. Então, muito obrigado. É um prazer também ter recebido você aqui hoje no Cobbcast. Eu que agradeço. Foi uma honra, Flavinha. É uma delícia esse papo com você, como sempre. Você tão carismática, tão simpática. Todo sucesso do mundo pra você, pra equipe do Brasil. E que a gente continue voando na ginástica brasileira. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço pelo carinho, Andréia. É sempre bom estar com você e acompanhar nossas narrações. Você guarda muito bem ali na sua decoração, na sua casa. Eu tenho um quadro de medalha, já vai estar lá, já. Muito bem. Ainda ganhou uma decoração. Vem no Cobbcast e ganha um presente. Obrigado, Andréia. Obrigado, Flavinha. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa edição do Cobbcast. Lembrando a todos que estamos no Spotify do Time Brasil e também no YouTube do Time Brasil. Assine lá e fique sabendo sempre dos nossos novos episódios a cada 15 dias. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio do Cobbcast. Obrigado, Flavinha. Obrigado.